Oi! Tô pra cima! Tô cansado! Você é o cara! Ai meu Deus, o cara tá escorrendo demais! Ai, pode dar força! Vai lá, vocês! Acompanha a jogada, meu! Aí, ó! Veja a bola! Uh! Ai, 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 ai! É nossa, é nossa! Tem um caído lá embaixo, juiz! Tem um caído lá embaixo, ó! Tem um caído lá, ó! Tem um caído lá, ó! Se não puderる! Vem, vem, vem!!! Vai fubá! Vai tefes! Vamo tefes! Ray! Ch Mississippi Go! Camila por características Lagos Tchau, tchau.